A Barenbrugui apresenta o No Campo com Inovação. Viemos ao município de Butchá, no Rio Grande do Sul, para conhecer a história do produtor Carlos Paulo Walter, da Fazenda Santa Tereza. Ele vai nos contar como as corrageiras híbridas da Barenbrugui potencializaram o seu negócio. Vem comigo! Eu sou o Carlos Paulo Walter. Estou aqui na Fazenda Santa Tereza desde 1974. Eu sou a Paula. Eu sou a filha mais velha do Carlos. E agora quem opera é o pai e eu em parceria para desenvolver as atividades. A gente começou com 600 hectares, hoje estamos com mais ou menos 4.200 hectares. E a pecuária a gente desenvolve em torno de 1.800 animais e em torno de 1.200 hectares de lavoura de soja, milho e arroz. Nós conhecemos a Barenbrugui através do agro, pelo Eloir. Foi bem importante a apresentação dele. Não nos vendeu a semente apenas, ele nos vendeu todo o pacote. Trabalhou a importância da gente fazer a implantação correta. A gente usou já vários cultivares. Quando a gente introduziu caiana e sabiá, a gente viu uma diferença muito grande em ganho de peso. Um crescimento mais acelerado, capacidade de suporte muito grande. Uma palatabilidade muito alta, especialmente por animais mais jovens. A Barenbrugui entra no nosso sistema que a gente almeja hoje. Que é esse sistema de rotação com a agricultura. Acrescentar ao sistema esse aumento de matéria orgânica, esse aumento de sistema radicular que vai proporcionar um melhor solo. Consequentemente, a longo prazo, maior produtividade. É que nem agora, nessa época, a gente vai apartar os terneiros das vacas e vão largar eles em cima da braquiária. Eles não vão nem olhar para trás para ver as vacas. Está tão boa a braquiária que é melhor que a leitinha e magro da vaca. A gente tem lugar aí, menos de uma cabeça por hectare. Hoje dá para botar quatro. São variedades muito produtivas. E realmente, é um investimento um pouquinho maior no início, mas no primeiro ano a gente já tira o investimento que depois, se bem cuidado, vai se perdurar por 10, 15 anos. Então, eu acho que com certeza é altamente recomendável. Mas também, o que a gente consegue? No Natal, ano novo, ter boi gordo. Coisa que nunca se tinha. Porque a gente faz aqui o ciclo completo. Outra coisa, como o terneiro sai mais pesado da vaca e mais precoce, a gente está carregando boi com dois anos, dois anos e quatro meses, na média de 550 quilos. Então, a Barenburg, ela consegue se adaptar e, inclusive, dominar o Anone e outras invasoras que a gente tem de vigor maior do que as invasoras. Acho que é só o começo. Acho que a Barenburg vem desenvolvendo novos materiais que tendem só a somar com a pecuária. É um novo canal para a pecuária. É uma solução que não tinha até 3, 4 anos atrás dessa coisa de tu implantar e ter uma produção real. A Barenburg veio para tu arrumar campo, fazer campo, para ganhar dinheiro em cima do campo 3, 4 anos com a pecuária. Essas braquiárias vieram para supir aquele espaço forrageiro que nós não temos no Rio Grande do Sul e ela entrou, assim, como uma luva. E, por exemplo, agora nós queremos apartar os terneiros, os desmamados. Se fosse em outros tempos, nós não teríamos o que ofertar para os terneiros, porque o Azevém, por enquanto, não tem lugar nenhum. Então, ele veio para suprir todos esses vazios com ajeira. Eu, na minha opinião, até pode ser que tenha melhor, mas acho difícil. Ela veio para, em matéria de ganho de peso, eu tive aqui numa caiana, em 40 hectares, com 240 vacas que cumpriria o pé. Mas foi muito bom manter julgado. É uma excelente ferramenta, excelente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma